E a tua amizade, cara, com o Renato, assim, é... Tem uma história que o Renato conta, né? Que você foi pra uma boate, aí se passou por ele, ele não ficou chateado? Não, eu não passei por ele. Pra quem não é do Rio, né? É o Renato aí, ó. Renato, o Gaúcho, você tinha amizade também com o Gaúcho, né? Isso, ele é o meu irmão, meu irmão. Falecido, saudoso Gaúcho, jogou no Mengão. Ele é o meu Gaúcho, né? Centravante do Mengão. Pô, legal. O Renato tem uma casa de geribá, no canto de direito. Aham. Aí era um dia, por volta das quatro da manhã, eu cheguei pra ele, pô, tu vai... Que a gente tinha sido convidado pra inauguração de uma boate na Rua das Pedras. Aí ele falou, pô, cara, tô bem aqui, tomando com os caras, não sei o quê. Vou fazer o quê? Até chegar ao centro, férias é muito difícil sair de geribá pra Rua das Pedras, pro centro. Aí eu pego... Porque tem muito... Muito trânsito. Muito trânsito ali, é. Aí eu falei, então, tu não vai não? Ele falou, não. Aí eu pego e fui eu, que eu tô jogando futebol, tem um banho de Aspone, né? Aspone, professor de porra nenhum. Aham. Aí eu fui com meus Aspone. Quando eu chego, o porteiro da boate fala, pô, boa noite, Renato, tudo bem? Aí os caras começam a me cutucar. Eu falei, boa noite. Ah, tô amizando pra você. Eu não falei que eu era ele. Aí eu entrei. Eu tô crente que ele não ia. Quando foi, mais tarde, chega Dejaí, Paulo Roberto Lateral, que jogou no Grêmio, Gaúcho. Aí o Renato chega, pô, sou o Renato, fui convidado. Aí ele falou, pô, cara, fala quanto a outro, o Renato já tá aí. Aí ele falou, posso dar uma olhadinha? Aí ele fala pros caras. Aí os caras, quem é, Renato? Se você tá aqui, como é que tem dois, Renato? Dejaí, fala isso. Aí ele falou, não é Kaiser. Aí os caras me avisam lá dentro, tem uns amigos que estão aí fora. Eu falei, não, não, deixa entrar. Aí quando ele vinha falar comigo, eu falei, meu irmão, relaxa aí, já tamo aqui dentro, já, esquece. Depois eu te explico. As pessoas dão uma ênfase muito grande, entendeu? E o Renato brigou contigo depois, não? Ele nem esquentou, né? Renato parece ser aquele cara que esquenta pra porra carinha nenhuma. Não, ele é um hiper profissional. Cara, ele chega oito da manhã no Grêmio e sai oito da noite, cara. Entendeu? Ele recupera muito o jogador. Essa atitude que ele teve agora com o Luan, cara, isso só demonstra o ser humano que ele é, cara. E ele vai recuperar o Luan, hein? Ele vai recuperar o Luan. E outra coisa, as pessoas têm mania de me perguntarem quem foi melhor a ele, o Cristiano Ronaldo. Pô, fisicamente o Renato era tão sem os mecanismos que... Que hoje nós temos, né? E o Renato, cara... Não tinha aquela tecnologia naquela época. Não, não tinha. E o Renato tomava muito chope, muita cerveja e nunca chegou um atrasado a um treino. Pode perguntar o Zico com isso. E o Renato era um cavalo, entendeu? E se tivesse todo o material, as chuteiras de não sei quantas de gramas, não sei o quê... Não tem como... Sabe? O Renato, ele era tão bom fisicamente quanto tecnicamente, entendeu? Não é porque é meu amigo, não, entendeu? E hoje a amizade de vocês? Como é que tá a amizade? Ah, tá. Continua, filho? Continua, graças a ele. Eu devo muito a ele, a esposa dele, Maristela. É um cara assim... Cara, é difícil falar sempre dele, entendeu? Pra mim o Renato é mais importante que o meu pai. Pô, que legal, cara. Eu tenho certeza que, pelo que eu já vi do Renato falar de você, que ele... Ele te tem assim como um irmão, um filho, né? Um irmão. É um carinho assim mais ou menos de filho e irmão, né? Isso é... Isso até te emociona, né? Você se emociona quando fala do Renato. É que a amizade começou em 1983, cara. De uma forma assim... Muito lúdica. Depois que o meu pai morreu, eu fui morar com duas tias minhas que eram empregadas domésticas. E uma delas era assim, católica, apostólica, romana, assim... Venerada. E na Bíblia dela tinha uma foto do Renato. E eu não conhecia nem o Renato. Aí ela falava pra mim... Sei lá de onde ela tirava isso aí. Isso aí vai ser seu maior amigo. Pô, que legal, cara. Depois que a gente se conheceu, a vida... Eu jogava na América aí. Dinheiro na América era que nem cabelo de freira e enterro de anão, né, irmão? É mesmo? Você ver dinheiro na América era a coisa mais difícil. É, atrasava pra caramba, saudade. Vários clubes atrasavam, mas na América era terrível. Tanto que uma vez o time fez uma greve que não queria entrar no Flamengo e na América. Eu fui na extinta waterproof, que era do Rogério, que é um botafoguense, e ele pagou o salário dos jogadores em mercadoria e o time jogou. Pode perguntar esse Valtinho, Robson, Vanderlansky, cara da época. Que legal. O que eu não fazia dentro do campo, eu fazia fora, entendeu? Porra. E a tua amizade, cara, com o Maradona? Fala pra minha audiência aí, que eles estão querendo saber. Não, o Maradona eu conheci em... Ele veio disputar a Copa América, né? Em 89, né? Foi em 89. Aquele gol de vôlei do Bebeto aí. Renato me liga, acho que foi intervalo do jogo. Fala, ó, você vira aí, vou te mandar condições aí pra tu fazer uma festa lá em Itaiangá. Aí foram os jogadores uruguaios, tipo o Deleon e outros mais, e os jogadores argentinos, inclusive o Maradona. Aí o Renato chegou pro Franco Zeffirelli. Deleon era zagueirão do Uruguai, né? Era um cracaço, é, jogou no Grêmio, Deleon, é. O Deleon. Aí o Renato passa pro Franco Zeffirelli, que faleceu, que era o Pica-Pau, um grande jornalista, pra cuidar do Maradona. Aí o... Aí eles botaram você pra cuidar do Maradona. É. Caramba. Aí tu assina uma hora assim na cozinha com ele, ele falou, pô, quero ver o branco. Caramba. Aí eu falei, pô, cara, isso aí não é minha praia. Mas aí eu tive que correr atrás, consegui... Conseguiu pra ele? O contato banco pra ele. E desde daí... Qual o nome do Maradona, tu sabe? Diego Armando Maradona. Tem certeza? É, isso é o que a mídia fala, né? Diego Armando Maradona. Não é mídia. Tu te pergunta, tu aposta nisso? Tu aposta lá na Netflix, lá, ponteou a original. É, isso é o que eu sei, né? Não, você pode chamar teu diretor, qualquer um. O nome do Maradona é Diego Armando Maradona Franco. Ah, legal. É o nome da senhora mãe dele. Tanto que depois que eu não criava o celular, se você não falasse Franco, ele não te atendia. Era o código dele. Aí ele desligava o telefone. Se eu não falasse Franco, não é meu amigo. Uhum. Caramba. E como é que foi? Aí parece que você chegou, ele te levou pra banho nos águias? Você foi pra banho nos águias com ele? Eu fui pro Independiente, isso aí teve uma época, uma vez ele, tem uma boate em Bariloche, muito conhecida, chamada Cerebro. Uhum. E ilusão de ótica, parece que você vai cair num penhasco. E quando você chega, tinha um letreiro falando das celebridades que chegavam. Uhum. Aí nesse dia ele falou, tem uma surpresa pra você. Quando eu vejo, era o meu nome. Aquele garoto que veio do Morro do Tabajara. Aí apareceu Natal Diego, Armando Maradona. Não, 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 apareceu o Carlos Henrique. Caramba. Apareceu o nome dele, depois o meu, e eu falei, pô cara, pra realidade de vida que eu vim, e por tudo que aconteceu comigo. Pô, isso é uma honra, né, irmão? Exatamente, são coisas que marcam, né, cara? É uma honra também. O que eu queria não era jogar futebol, era estudar, era fazer o que eu fiz, educação física e jornalismo. É por você ter arrumado o branco que ele queria, né? Que é o que todo mundo sabe que é o branco. É verdade que ele te... Não, mas ele não, mas ele não, ele não, ele não fazia questão nenhuma de colocar você... Aquilo era um prazer pessoal dele. É, ele não te oferecia. Não, não, pra ninguém, nem pra mim, nem pra ninguém. Tanto que ele adquiriu esse hábito em Barcelona. Porque... O...